Música 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 Chegamos em Bauniário Campuriú Depois de uma viagem de 15 horas Nós chegamos 15 horas, 8 Depois de uma viagem bastante longa, chegamos A cidade está nublada, infelizmente Eu acho que é todo o sítio onde eu vou, se eu Se fecha, vocês vão ver a cidade aqui Ihhh Música Música Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, para quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Eu sei que do nada estou aqui Mas vou tentar constetualizar Constetualizar, eu tenho que aprender a falar Eu não sei falar, hoje estou aqui para fazer um vlog Porque eu agora estou em Bauniário Camboriú Vocês já sabem se eu viver quem Viver quem? Mai Conquista Mas antes de começar tudo, deixa o like, inscreva aqui no canal Estou um pouco com vergonha Aqui já está a fazer frio, não sei quantos graus está aqui Eu estava em São Paulo, São Paulo estava a fazer 12 graus, 8 graus Balneário Camboriú, que eu conheço como uma das cidades europeias Daqui do Brasil, eu vi realmente ver de perto Eu já saí um pouco e vi que essa cidade É muito, muito bonita mesmo Eu vou mostrar para vocês que nunca vieram para Balneário Camboriú Eu não sei se é Balneário Camboriú ou Camboriú Eu só falo as coisas aqui Acompanhe o vídeo, espero que vocês gostem do vídeo Deixa um like É verdade, algo que vocês precisam saber Nós viemos aqui para Balneário Camboriú para ficar 4 dias Então vamos ficar aqui, sexta, sábado Domingo Não vamos ficar 4 dias aqui? Não vamos ficar 4 dias aqui? Aqui vamos ficar 2 dias 2 dias, né? Aqui em Balneário Para dar uma informação Vou ficar 2 dias aqui que é sexta e sábado Domingo vamos para Curitiba E segunda-feira para voltar para São Paulo No momento da gravação está chovendo outra vez Alugamos um local aqui para nós ficar Aqui dizem Airbnb Airbnb, é isso? Isso Alugamos um Airbnb Alugamos um Airbnb aqui Não parece Mas são somente 15 horas São somente 15 horas aqui Aqui chove muito Muito mesmo Ah Mel Mel, olha Que sítio bonito Sério Weijo Balneário Camboriú Mel Mel Olhem para essa beleza Lá tem uma ilha Aquilo é uma ilha Olha só As pessoas As pessoas vieram comer aqui Olha só Olha só Olha pra isso Olha só Olha só Meu, principalmente aqui já está chovendo Você falou o quê? Que a sua dente é boa É É Se quiserem tirar fotos eu posso tirar a sua fotógrafa cidade bem bonita por sinal, muito bonita né, gosto de vida aqui já dá para ver que é caro, porque acho que é uma cidade quase europeia meu maior erro foi ver aqui no Brasil em tempo de frio, já estou a sentir frio, pera e aqui está chovendo, ainda está fazendo mais frio ainda oh pessoal, olhem só, já está a noite, esse tempo é que eu resolvi realmente fazer o tour, porque nós não vamos demorar aqui agora vou mostrar o nosso Airbnb, é que é o nome? Airbnb, o apartamento não é, olha só, nós já desarrubamos tudo infelizmente somos bagunçados, então não liguem muita bagunça, é verdade, para quem chegar aqui em Balneário Camboriú no apartamento, esses quatro, eu vou deixar aqui uma coisa, se você quiser, aqui está cheirando bem isso aqui é a sala, eu já disse que aqui está tipo cadeira de óbito, infelizmente, que está a simular já que alguém vai morrer esse negócio aqui é confortável, bastante confortável, e vocês sabem né essa cama aqui, como vocês podem ver, é o mendigo que está dormindo aí, o mendigo é quem está filmando nem Geovaldo Geovaldo aqui é a cozinha, infelizmente algo que eu gostei aqui é que eles já deram mobília, já deram tipo, mobília não né, talheres, essas coisas todas para cozinhar infelizmente ninguém trouxe comida para cozinhar, e também aqui, para nos deixar realmente agradável e realmente bem repleto nos deixaram com gelo, tem um fogão e uma botija para possivelmente isso aqui em cima, tem panelas, tem pratos a casa é grande, já estamos na sala outra vez esse quadro aqui, nem o Leonardo da Vinci conseguiu, Leonardo da Vinci é que fez quadro é né queria fazer uma piada, mas ele já morreu, para quem entende de arte, vocês podem ver que esse é o pacman não parece muito pacman é, é, rola a boca dele aqui é o quarto o quarto das crianças vocês podem ver tem dois blitz já aqui é a rua infelizmente se você tiver se isso estiver aberto e você estiver a vestir aqui as pessoas aí na rua vão te ver esse aqui é o quarto de banho eu queria realmente mostrar muito mais, mas não tem muito o que mostrar pia chuveiro pia esse quarto eu não posso mostrar porque é um quarto privado é o quarto dos pais infelizmente nos colocaram no quarto das crianças olha só, imagina alguém que tem bastante cabelo tá com um calvo e é isso esse foi mais um tour aqui na minha casa essa casa é de quem? da Dona Amélia e é isso abraço é nóis meu nós chegamos aqui a tarde descansarmos eu não descansei nesse casamento descansar e agora vamos sair à noite para ir ver a cidade de noite porque só de dia a cidade é bonita imagina a noite desenho eu gostei são artísticos eu vou ter que tomar realmente banho eu gosto de sair é gostoso realmente cheirar bem tomar banho mas tá frio daqui já tá frio não imagino aí fora dormiu aqui no chão tem tomada aqui exatamente como é que dorme sem tomada do lado não existe né só que você não percebeu que aí tem tomada eu não encontrei lá não não procuraste bem parece muito óbito kits de sobrevivência aqui tem essa lâmpada aí não tem lâmpada cadê ver se tem acendendo meu agora vamos ir na casa do Michael lá tem um churrasco e tal vamos ir comer algum churrasco lá boa noite como vocês estão o que vocês acham do meu cabelo meu cabelo tá combinando essa cidade parece Nova York eu nunca fui em Nova York mas parece sério é muita iluminação aqui meu é sério essa cidade parece Nova York tem mais iluminação que minha casa que cidade é gostou? meu olha pra isso parece Nova York toda volta a falar que tu exagera tô no Rio de Janeiro tem Cristo Redentor lá pena que não tá focado mas lá tem um Cristo Redentor ah conseguem ver agora olha lá eu estamos um pouco tanto perdidos mas não perdidos porque eu sou guia agora eu não tô a entender o Michael nos vídeos fala que vive no prédio eu aqui não tô a ver prédio aqui só tem casa bonita terreno de dois mil reais qualquer um pode vir eu sei que vocês não estão a ver realmente bem aqui tem um campo eu sou pobre fazendo pobrecice eu sou pobre fazendo pobrecice mas que eu só pode viver nessa casa aqui de chapéu que nem é possível ah essas casas tem chapéu que estão em construção mostrando a casa tu dei wi-fi falei? deu wi-fi vocês não estavam percebendo eu tô num local eu nunca pensei em que estaria eu tô feliz que tu tá aqui pô não eu vi eu vi o Digo queria que tu tiver mano Digo tinha que tá aqui mano Digo o que Digo ah Digo Black ah Digo Black Digo Black ele tava aqui hoje né tava ele tava te esperando daí foi esperando caramba ele foi embora porque tinha vir no aniversário do amigo dele não mas ó aqui é essa placa tem desde o início porque eu ganhei ela aham aí eu sempre mantenho elas em algum lugar tem que botar aqui de volta daí caiu mas aqui é o fundo que o pessoal vê a tela eu não sei se o pessoal percebe mas a gente sempre coloca uma imagem que tem a ver com o tema até sim eu dei conta disso acho que também a luz né a luz se muda também se muda também sim aí a gente vai tentando decolar com algumas coisinhas assim tem as placas né tem aqui do planeta novo a primeira essa aqui que ainda era assim a espalha lembra quando era assim lembro lembro eu queria ter a de um milhão assim mano que daí tipo é um padrão bonitão é bem grande né é bem grande bem grande tem aquela lá que é de um milhão tem espalhável também então tem uma dessa onde é legal você quer mostrar para o pessoal o dia fica aqui imagina que ele está aqui então comentando por isso que eu olho para cá do lado sim 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 aí está aqui e ele está passando o texto que vai passar no teleprompter ah então tem um roteiro para tudo tem um roteiro para tudo porque antes tinha um roteiro que eu mesmo fazia montava o roteiro para aí eu lia e ia apresentar e não tinha tipo nada nenhuma colinha né mas eu falei pô vou fazer igual no jornal para acelerar o processo e aí a gente faz assim hoje então ele vem aqui para operar ali como que faz para o teleprompter né a gente bota um texto invertido ele aparece aqui no monitor reflete nessa tela e desse lado de casa essa tela não tem não tem esse adesivo então não faz nenhuma interferência na câmera para a câmera não aparece mas para mim aparece todo o texto aqui vou fazer um novo estúdio que vai ser nesse quarto aqui ó até tem um quadro que eu gosto muito acho que é resumo da semana né absurdo absurdo da semana então aqui ó vai ter um estúdio para isso vai ser uma mesa redonda que eu vou fazer tipo num formato de podcast mas só eu eu vou falar sobre os assuntos atuais vou falar sem nenhum tipo de compromisso e aí vai ter um jornalista junto comigo que ele vai trazer as informações eu realmente quero ser tipo vocês vivem isso eu quero viver assim viver assim por mano mas você está vivendo você está vivendo você está vivendo como é que não está vivendo caralho eu até nem acredito que eu tipo estou direcionalmente já com quem já trabalha com isso então e a gente também pô e a gente vê ó não dá para comparar né óbvio mas assim a gente vê de fora do eixo tá ligado? aqui no Brasil tem o eixo Rio São Paulo se você não está lá é muito difícil você fazer sucesso é que tipo a gente conseguiu não que fez sucesso carcaça não sei o que não não é isso mas tipo eu consegui por exemplo fazer essa casa sim sim comprar esses equipamentos que tudo isso é muito caro no Brasil e tu que está agora fazendo esse negócio a parada mais importante para poder ter o que quiser para poder ter uma estrutura no futuro é o talento tá ligado? e o talento tu já tem e o talento junto com o carisma que o pessoal está se aproximando de você sim o pessoal está vendo isso em você os profissionais estão olhando igual tu está aqui eu não sou do nada tá ligado? mas o Maurício não é esta perto de você para a pizza pessoal vamos comer a pizza eeeeeee a pizza de lá é grande ou não? tararararararar alguém? alguém? tem quantas batias? eu tenho.. dezesseis? oito? não lembro vinte e quatro? não sei cê é carne? é coração esse píndio se tornou o novo de carne colocaram batata na pizza tem chame de pizza né? pizza o que que é? mais fácil né? você põe uma pizza que a gente fala assim né do jeito que tá escrito eu falava assim e o homem vergonha só tá gravar agora porque eu também não quero realmente gravar esse não 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 esquecer nada né eu não sou viu então seus seguidores inscritos e aí pessoal tudo bem aqui com o batista na angola visitar ele e morreu quatro pessoas já olha só que a casa dele já o que ele conquistou aqui em angola certo essa tv bem grande aqui né e aqui não assiste o tal do maicon kisser ou não não cabe né mas a tv dessa assiste o maicon kisser não dá né do nada apareceu o maicon na minha casa como é que tu tá cara olha sinceramente eu só tô aqui a tentar manter equilíbrio mas eu te assisto eu sou teu fã sério mesmo satisfação viu viu vários vídeos seus eu eu assisto tudo porque eu não assisto tudo de ninguém falar bem a verdade eu sou um tiozão bem tiozão até os teus vídeos você não assiste não não exatamente eu nunca assisti um vídeo meu aliás colocava um vídeo na minha frente assim meu eu fico com muita vergonha tu não fico com meu eu também eu também fico assim eu falo não vem isso depois assiste mais tarde assiste na sua casa pra que assistir na minha frente né eu também faço isso e uma vez a deadhot eu tava com ela né gravando um vídeo não desse tipo um vídeo mesmo com a deadhot sim sabe quem é a deadhot sabe quem é a deadhot eu não assisto ela canta bem vamos concordar e ela colocou eu e ela para assistir um vídeo dela com uma menina mas aí sim as duas estavam fazendo e caramba e ela tava enfiando um taco de beijo dentro do ânus marido dela tava na frente leva para eles pegar um bom e de ver se o cotonete não batista miranda o melhó o melhó o meu vídeo conteúdo feito aqui já tá tudo feito eu não tenho certeza amanhã vou vou conseguir e amanhã vou eu tenho um compromisso de fazer violina chegamos na cidade eu já disse que essa cidade parece nova hora eu acho que nos perdemos já tá noite eu acho que amanhã de manhã vou mostrar muito bem a cidade porque fomos no maicon agora e eu lá não filmei muito porque não tava não tinha porque filmar muito porque era muito íntimo longe quanto? 15 minutos andando não dá para ir também né de boa esse homem fez olha só 15 minutos para cá que nãoärt vida não sei se vocês vão estar cunha oi 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 Agora vai me matar bichar, não sei se a guardação da câmera tá boa, eu tenho que consertar o visor fresco aqui, meu Deus. Hoje tá bonito pra tirar umas fotos na praia. Tá, né? É verdade, hoje vamos ter que ir na praia pra tirar foto. Roteiro de hoje, hoje vamos tentar conhecer um pouco a cidade, daqui a pouco vamos para Beto Carreiro World. Depois Curitiba. Depois Curitiba. Eu nem sei o roteiro, se quiserem me raptar podem me levar, eu só vou. Um disco, filho. Ué? Pra me matar bichar, check. Olha o que mimar. Bono formiguelis. Ai, tem meu amigo. Bono formiguelis. Bom dia. Assim que liberar. Tá liberado hoje, não dá não? Aí eu fui abrir o BBB e o Pico tá 19 e 21. Que que é? Não gosta? Não, não gostar é... Não sabe? É bom a azetona. Eu gostei muito dele. Eu ia tacar muito, que é churro. Eu pedi, pedi pra um francês. Eu não sei se somente a gente vai preparar água, mas dificilmente tomam chá. Eu sou mais café. Café da manhã, churro, suco. Eu tomo chá no café da manhã porque é quente e também me deixa mais viva. Já comeram? Figo? Cara, eu não. É bom isso? Ah, tu não vai pegar pra comer, né? Léon, agora é assim. Olha só, eu tenho que mudar meus hábitos. Aqui também tô a pensar que tô lá. Eu já ia apanhar e comer. O melhor figo é do chão, sério. E hipocrisia, né? Eu vou ter que converter esses homens aí. Eu vou ter que lhes converter. Vocês fizeram com vocês? Que lugar bonito. Só que é frio, mas é boni... Meu! Este tempo é suave. Toma o rece... Meu... Não é impossível. Que lugar bonito. Sério, beijo. Não adentro. Balnear o Camburu é... É a cidade. Para quem não sabe, a cidade foi fundada em 1993 por Leonardo da Vinci. Vídeo. Vídeo. Tchau.